Começaram com o assunto do dia, que foi esse assalto, né? A mansão de luxo que fica em Cotia dos pais de Bruna Biancardi, que é influenciadora e a mãe da filha do Neymar, a Mavi, que completou um mês ontem, né, gente? Um mês de vida. O que aconteceu foi o seguinte, as primeiras informações começaram a ser divulgadas hoje de manhã mesmo com relação a essa história. Tudo a partir, gente, da própria segurança ali da Guarda Civil Municipal de Cotia, que foi acionada pelos vizinhos que moram ali, próximo à casa da mãe do pai da Bruna Biancardi. Então a vizinhança achou meio esquisito, três horas da manhã, começou um barulho meio esquisito, uma movimentação suspeita, os vizinhos foram lá e acionaram a Guarda Civil Municipal para investigar. A Bruna e a Mavi estão morando com os pais dela? Não, não moram mais. Tanto que a Bruna Biancardi já se manifestou nas redes sociais, daqui a pouco a gente coloca o comunicado dela, que ela publicou no início da tarde de hoje, falando que estão todos bem. E ela, ela não estava lá na casa dos pais, ela estava lá em Mangaratiba, na mansão do Neymar em Mangaratiba. Tanto ela quanto a Mavi. Então, o que aconteceu? Esses bandidos entraram ali na casa, eles amarraram os pais da Bruna Biancardi dentro de um cômodo e começaram a questionar cadê a sua filha, cadê a Bruna Biancardi, cadê a Mavi? Começaram os bandidos dentro da mansão ali dos pais, assaltando tudo e questionando. Antes mesmo deles começarem o assalto, eles já estavam perguntando da Bruna Biancardi e andaram a casa inteira, cômodo a cômodo, atrás da Bruna Biancardi. Ou seja, a delegacia que já está investigando isso, é uma delegacia de Cotia, já suspeita, é claro, que a ideia era sequestrar tanto a Bruna Biancardi quanto a Mavi e levá-las para um possível cativeiro, né? Então, essas são as suspeitas, a investigação inicial da polícia está indo por esse caminho. Claro que isso nada foi batido como um martelo decisivo, porque a investigação está acontecendo nesse momento, inclusive, que a gente está falando aqui. E aí, quando eles não encontraram a Bruna e a Mavi, o que eles fizeram? Eles amarraram os pais da Bruna Biancardi, colocaram no cômodo, os pais mesmo ali falaram que ela não estava lá e que ela estava na mansão do Neymar, em Mangaratiba. Eles falaram ali também, de imediato, pelo nervosismo da situação, para falar onde estava a filha também, enfim, todo esse caos. Eles acabaram informando. Os funcionários que estavam lá também na casa ficaram de reféns no meio dessa situação toda e eles levaram, ao visto as informações que estão sendo divulgadas, por volta de 600 mil reais em joias, relógios, peças de luxo, bolsas. Todos esses itens, até o momento, é o que está sendo divulgado, que foi furtado. Inclusive, a aliança. Eles chegaram a levar, se não me engano, a aliança da Bruna Biancardi, que estava lá, tá? Ou até do próprio casal. Essas informações ainda estão sendo divulgadas aos poucos, até pelo levantamento de tudo que está sendo questionado e colocado através dos depoimentos dos pais da Bruna Biancardi na delegacia. Eles já colocaram esse depoimento. E aí a investigação começou a ser feita. Por quê? A polícia foi lá, a Guarda Civil Municipal, aliás, foi acionada, como a gente falou, e já foi preso de imediato, já foi feito ali um flagrante, que é de um vizinho que está envolvido no meio desse assalto. Meu Deus! E ele é o principal suspeito como cabeça desse assalto, inclusive. Já foram divulgadas várias imagens nas redes sociais, mostrando este vizinho na portaria ali do condomínio, porque, afinal, se ele é vizinho, ele mora no condomínio. Ele facilitou a entrada dos bandidos. Ele tem livre acesso para colocar quem ele quiser ali dentro. Justamente. E os bandidos estavam dentro do carro, não é, Ti? Dentro do carro e o condomínio, na hora de você chegar no condomínio, como você é morador, você tem a digital. Então, você passa tranquilamente, você passou, são seus amigos, são visitas suas, vão para a tua casa. E na hora de sair, tem as imagens também, porque imagina que a pessoa está muito nervosa e ela está muito suada. E quando você coloca digital, não reconhece. Então, ficou um pouco mais de tempo e aí deu... Porque, se fosse um tempo normal, você já conseguia a imagem, porque a cancela está aqui e você tem uma câmera aqui filmando justamente o motorista. Mas aí, na hora de sair, ficou mais difícil e aí ficava limpando o dedo e passava e ficava... Com os caras no carro. Com os caras no carro. Então, a mãe da Bruna Biancardi, ela deu uma... Ela, no depoimento dela, ela falou que já tinha sentido que ela estava sendo observada. Que na academia, ela, ontem, ela já tinha percebido que as pessoas estavam observando e ela não entendeu muito bem essa história. Com o passado... Academia do condomínio? É, numa academia. Ela não falou se é uma academia externa, se é uma academia particular. Ou dentro do condomínio. Dentro do condomínio, ela não falou. Mas que na academia, ela já estava sendo observada diferente. E aí, o que acontece? Esse morador, esse vizinho, que se chama Eduardo e tem 20 anos de idade... Ele já está preso. Sim, ele já está, porque ele foi o imedi... Como ele liberou os bandidos, não tinha dúvida, né? E era o carro da família. E a imagem é muito clara, né? Como você disse, a câmera frontal. A gente viu o rosto dele com muita clareza. Quando você entra, aparece seu nome, inclusive. E o mais estranho de toda essa história, porque olha que coisa maluca, porque é um vizinho que abre a cancela, que teoricamente está envolvido no meio dessa história, e que depois, ele estava no carro da família, larga o carro da família e decide ir a pé, fugir a pé. A polícia, sabendo de absolutamente tudo, porque já tinha batido tanto na Polícia Civil, quanto na Guarda Civil Metropolitana, como na Polícia Militar, começa a fazer buscas por ali e próximo consegue pegá-lo. Porque no primeiro momento, ele sai e leva esses outros compassas para a comunidade que tem ali perto. E ele volta como se nada tivesse acontecido para o condomínio. Aí, nessa história, ele larga o carro dentro do condomínio da família e decide ir a pé. A polícia acionada foi lá e pega a primeira pessoa. Ainda não conseguiram pegar as outras pessoas, que possivelmente são mais três pessoas que estavam envolvidas no meio dessa história. Mas é uma questão de tempo para ele entregar. Eles já sabem quem são, né? Dois, a polícia já sabe quem são, até porque a polícia ficou com o celular do Eduardo, que é esse vizinho que está envolvido no crime, e está com as conversas, todas do planejamento. Ao que parece, desde o dia 28 de outubro, eles já estavam organizando como seria feito esse sequestro. Porque a ideia, como a gente bem falou, pela investigação da polícia, não era somente assaltar a casa dos pais. Era realmente pegar a Bruna Biancardi e a Mavi e fazê-la de refém. Porque estavam perguntando delas, né? Exato. Qual era o objetivo disso? Então, essas informações foram as primeiras divulgadas pelos jornais, de uma forma geral, com relação a esse assalto. Como a gente falou, a Bruna Biancardi se manifestou. Vamos ver o que ela publicou nas redes sociais, que a gente tem um print que ela publicou também, para falar um pouco dessa história. Olha lá. Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada, assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém. E eu, Mavi e minha irmã, não estamos mais morando lá. E não estávamos no momento. Graças a Deus, está tudo bem com eles. Coisas materiais, a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigado, meu Deus, por cuidar de nós. Proteja sempre a minha família de todo mal. Amém. Os pais dela reconheceram esse vizinho? Eles já conheciam ele? Essas informações... Porque às vezes você vê, você tem de vista ali, você cruza, né? O depoimento deles, no total, ainda não foi divulgado pela polícia. Então, essas informações ainda nós não temos. E eles estavam, obviamente, armados. Sim, eles estavam armados. Eles estavam armados lá dentro e fizeram essa questão de amarrar os pais, colocá-los no cômodo. Tudo isso aconteceu nessa madrugada de hoje, né? Às três horas da manhã que começou essa história toda. Hoje também saiu, possivelmente, o local que eles iriam usar de cativeiro, né? Da Bianca e da Mavi. Também não comprovado ainda, mas houve essa conversa também. Essas conversas estão sendo divulgadas, de onde ficaria esse cativeiro, como seria essa ideia. Porque tudo dá a entender, né? Que eles iriam colocar ali, ah, a gente devolve por tal valor, esse tipo de ameaça. Ainda mais porque o pai é o Neymar, né? Exatamente. E hoje a gente vai saber de tudo, com todos os detalhes, inclusive da polícia, porque uma coletiva de imprensa está marcada agora, no meio do programa. Então, até o final do programa, a gente vai trazer outras informações e todos os detalhes que foram acontecendo dessa história, que é uma história extremamente maluca. É pesada, é maluca, porque um vizinho envolvido em toda essa confusão... Deus me livre. Deus me livre.